Boa tarde, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Quero fazer esse vídeo rápido. É apenas um vídeo para falar de algo que aconteceu comigo nessa semana. Eu quero falar para vocês que eu vim de uma igreja tradicional. Eu fui criada em uma igreja tradicional, uma igreja que tem a doutrina contra usos e costumes. Eu fui criada, basta olhar o meu jeito, não preciso dizer muita coisa. Eu fui criada de uma forma onde a gente, a igreja onde a gente congregava, tinha a doutrina sobre roupa, sobre calçada, ou sobre brinco, maquiagem. E fui criada numa igreja tradicional. Eu confesso para os irmãos que eu nunca cheguei aqui para apontar ninguém. Todo mundo vê os meus vídeos. Muito pelo contrário, eu sou contra. Pessoas que apontam, que falam sobre... Eu acho que nós temos que pregar o evangelho de Cristo. Essa é a minha opinião. Eu acho que a mulher, ela sabe se vestir. A mulher crente, ela sabe se vestir. E a mulher que tem o Espírito Santo de Deus, ela não vai se vestir de um jeito inadequado, né? E... Não precisa eu estar aqui apontando erros de ninguém. Só que eu quero falar para vocês que Deus, Ele nos surpreende de uma forma... Que eu fiquei assim, essa semana, pensando, né? Como que Deus, Ele sabe trabalhar, como que Deus, Ele nos ensina. Nós temos aí o casal, o pastor Flávio Amaral, a missionária Andréia, né? A gente sabe que a igreja deles tem uma doutrina totalmente diferente da doutrina em que eu fui criada. Hoje eu já vou em igreja, irmãos, que já tem usos diferentes, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte. Muitas das vezes você aponta as pessoas, critica as pessoas. Quando eu vim para cá, irmãos, que eu vim para cuidar da minha mãe, Eu vim também porque eu tive sempre o desejo de fazer a obra de Deus, né? E quando eu cheguei aqui, irmãos, eu me perdi. Sinceramente, eu me perdi. E o que aconteceu? Eu coloquei no meu coração algo que era de mim, né? Eu quis mudar o jeito de fazer a obra de Deus. Eu tinha sonhos de trabalhar em áreas que hoje eu sei que não eram da vontade de Deus. E essa semana, eu assistindo um vídeo da missionária Andréia, Ela falando sobre o trabalho deles, né? E ela explicando que quando você não tem um chamado para trabalhar numa certa área, Se você for fazer isso, você vai sair machucado. E eu assistindo o vídeo daquela irmã e vendo o Senhor falando ao meu coração, né? Através da boca dela. Ela ali explicando naquela maior simplicidade, ensinando, né? E conversando ali com seu esposo, com o pastor Flávio, sobre o trabalho que eles fazem, né? E eu fiquei ali ouvindo e pensando, Meu Deus, Tu usa quem Tu quer e quando Tu quer para falar com a gente, né? Porque eu estava, eu sempre ficava, irmão, se colocando no meu coração, Eu vou fazer assim, eu quero fazer assim. Então, eu estava querendo trabalhar numa área que, como a irmã explicou, É uma área que precisa ter um psicólogo, é uma área que precisa ter profissionais, É uma área que precisa de muita ajuda e eu não tenho isso aqui. E realmente, se eu fosse trabalhar nessa área, não ia dar certo. Então, nem tudo que a gente quer fazer é aquilo que Deus quer para a gente. Então, eu fico olhando esse casal com esse trabalho, né? Um trabalho tão difícil. Porque eu lembro que no começo eu até fiz um vídeo, né? Sobre a opinião na época em que começou toda essa conversa com o irmão, Com os pastores, o casal aí, o pastor Flávio e a missionária André, E também com o irmão Gleis. E eu até fiz um vídeo dando a minha opinião, Mas não machuquei ninguém, eu apenas dei uma opinião, Mais ou menos do que eu pensava. E ontem o Senhor colocou, Ontem não, acho que foi antes de ontem que eu estava assistindo o vídeo da missionária André, Falando sobre isso, Sobre trabalhar com pessoas que vêm de lugares difíceis, Que você tem que trabalhar o caráter dessa pessoa. E realmente, minha irmã, Por isso que hoje muitas pessoas entram na igreja, Hoje, amanhã diz que já está liberto, Já passa a ser pastor, Ninguém trabalha o caráter dessa pessoa, Ninguém faz um trabalho assim para mudar o pensamento, E acontece o que acontece hoje em muitas igrejas, né? Mas, minha irmã, Muito obrigada, irmã Andréia, né? Não sei, Eu sempre falo assim, não sei, irmã, Porque o meu canal, ele é pequenininho, Tem poucos acessos. Eu não sei se um dia a irmã vai chegar a ouvir esse vídeo, Mas, creio eu que o dia que a irmã ouvir esse vídeo, Que a irmã continue fazendo essa obra, Que Deus te abençoe, Não olhe nem para um lado, nem para o outro, Em árvore que não dá fruto, Ninguém joga pedra. Então, se você assistiu o meu vídeo, Que eu fiz, Eu sei que eu não magoei, Eu dei a minha opinião, Mas, se por um momento eu falei algo, Que não agradou os irmãos, Que os irmãos me perdoem, E continue essa obra maravilhosa, Irmã Andréia, Continue falando assim, Nessa simplicidade que todo mundo entende, Né? Que Deus abençoe a vida de vocês, Eu sempre agradeço a Deus por tudo, Pelos canais de denúncia, Pelos canais que trabalham, Sabe? Porque a gente vê o evangelho de Deus sendo tão atacado, Mas, graças a Deus, Que ainda tem pessoas que, Mesmo sendo apedrejado, Mesmo sofrendo, Eles levantam, né? Vão em frente. Que Deus abençoe a vida de vocês, Tá? Que Deus seja com vocês, Em todo o tempo, E que a sabedoria de Deus continue, Minha irmã, Na sua vida, E que vocês continuem fazendo esse trabalho, E realmente, Não dá, Pra querer trabalhar em uma área, Em que você não foi chamada, E Deus usou exatamente a tua boca, Pra falar comigo, Que Deus abençoe a sua vida, E eu quero continuar aqui, Porque eu quero falar pra irmã, Que todas as vezes que os irmãos chegavam aqui, E diziam, Missionária Marilene, Eu nunca falei no, No, Isso no meu canal, Mas quando alguém chegava, Missionária Marilene, Aquilo entristecia meu coração, Que eu dizia, Meu Deus, Missionária, Eu não estou fazendo aquilo que o Senhor mandou, Eu não estou fazendo a minha missão, E eu ficava naquela dúvida, Mas hoje eu já não tenho mais dúvida, Porque eu tenho que fazer apenas aquilo que o Senhor me propôs, Colocou no meu coração, Eu não tenho que fazer aquilo que eu quero fazer, Que eu não tenho chamada pra fazer, Muito obrigada minha irmã, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, Abençoe a vida do seu esposo, Seu ministério, Que Deus te abençoe sempre, Eu creio que o pastor Flávio está de pé, Porque tem do lado uma ajudadora, Que Deus colocou na sua vida, Que Deus abençoe o casal, Muito obrigado por tudo, Muito obrigada mesmo, Deus abençoe e continue cuidando de vocês, Que Deus abençoe a vida em nome de Jesus,